Bom, vamos dar partida no carro aqui, fizemos uma improvisação aqui para não botar no tanque, não sabe como é que está Aqui do lado de fora, a mão, olha lá, vamos embora ver Eita, eita, muito bem seu patamar, muito bem Deixa na lenta Eita Baixa a lenta Baixa a lenta do chão Acelera aí Eita